Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA, começando mais uma edição do programa Conecta, trazendo os destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Bom dia, Gisele. Bom dia, Ariane, bom dia a você que nos acompanha pela TVA e também pelas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos. Bem, e para começar a gente vai trazer como destaque um projeto do deputado Maurício Scudillac que vai criar um cadastro para as pessoas em situação de rua aqui em Santa Catarina. Explica melhor, Gisele. Exatamente. O deputado usou a tribuna na sessão de ontem para falar sobre esse projeto que ele deve apresentar ainda aqui na Assembleia Legislativa, ainda não está tramitando, mas ele já anunciou essa intenção de apresentar uma proposta, um projeto de lei para a criação de um cadastro dos moradores de rua, as pessoas que vivem em situação de rua. O deputado reforçou a necessidade de uma iniciativa nesse sentido, principalmente agora nesse período de pandemia, período que representou uma crise muito grande, tanto econômica como social. Então, esse cadastro seria uma forma de os municípios e o Estado terem um controle das pessoas que vivem em situação de rua, para a partir daí poder fazer ações efetivas, implantar políticas públicas com foco nesse público. E o deputado falou, como a gente falou para vocês, falou em tribuna ontem, na sessão de ontem, e a gente vai conferir um trechinho desse pronunciamento. A Secretaria de Assistência Social do Estado vai fazer, vai ficar responsável em executar esse cadastro, providenciar documentação para quem não tem a documentação, procurar reencaminhar, oferecer oportunidade de emprego, enfim, buscar alternativas para as pessoas em situação de rua. Um outro destaque dessa semana foi na sessão de quarta, onde foi dado parecer pela Procuradoria-Geral sobre o repasse dos recursos estaduais para as nossas rodovias federais. É isso, Gisele? É isso mesmo. O deputado Ricardo Alba usou a tribuna também, na sessão de quarta-feira, para compartilhar a notícia que ele recebeu de que a Procuradoria-Geral do Estado reconheceu que o projeto de lei, aquele que autoriza que o Estado aplique recursos do Estado em rodovias federais, que esse projeto não é inconstitucional. Então, o deputado destacou aqui a importância de que esse projeto ande. Para a gente fazer um retrospecto dessa proposta, os deputados, o Executivo encaminhou, na época, o governador Carlos Moisés encaminhou um projeto que prevê que o Estado destine recursos estaduais para rodovias federais, principalmente ali para a BR-470, que está com um ritmo bem lento de obras. E esse projeto foi deliberado, votado no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram essa proposta. Ela seguiu para a sanção, só que daí, na época da sanção, a governadora interina, Daniela Reiner, vetou por considerar essa proposta inconstitucional. E aí, agora, quando o governador Carlos Moisés retornou ao cargo, ele teve, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, ele participou de uma reunião com o presidente da Assembleia, com os líderes de bancada, e que ele fez um pedido, um apelo aos deputados para que essa proposta volte para casa e para que os deputados aprovem essa medida que é considerada tão necessária ali com relação à infraestrutura das nossas rodovias. Então, o governador fez esse apelo, porque o que acontece? Como essa proposta está vetada, ela deve voltar aqui para o Parlamento, para os deputados ou manterem o veto ou derrubarem o veto. E daí, no caso de derrubada, ela passa a valer efetivamente. Então, o deputado Ricardo Alba comemorou o anúncio da Procuradoria-Geral de que essa proposta não é inconstitucional. Então, esse projeto deve ter novos desdobramentos aqui no Parlamento catarinense. A gente separou também um trechinho do pronunciamento do deputado, ele conversou também com a TV da Assembleia e você pode conferir a partir de agora. Hoje chegou nessa casa o parecer da Procuradoria-Geral do Estado mostrando claramente, nitidamente, que não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na intenção do governo do Estado em fazer o aporte de R$ 200 milhões para R$ 470. Ao contrário, há uma necessidade, há uma urgência, são uma rodovia importante para Santa Catarina, onde escoa boa parte da produção catarinense e é importante também porque lá se perdem mais de 100 vidas catarinenses todos os anos. E agora é hora de dar destaque para as nossas redes sociais. Lucas Diniz, é com você. Olá pessoal, olá você que nos acompanha. Então, as redes sociais estão cheias de novidades. Primeiro, a gente vai no nosso quadro Deputado na Rede com o doutor Vicente Caroprezo. Vicente Caroprezo fez uma postagem nas redes sociais dele a respeito da participação dele no programa Fala Deputado. O programa Fala Deputado, a gente já comentou aqui, é um programa que entrevista os deputados de uma forma bem descontraída e bem legal. Se você ainda não conhece o programa ou se você quer saber um pouco mais da participação do doutor Vicente Caroprezo, eu sugiro que você siga ele nas redes sociais. Arroba doutor Vicente Caroprezo, doutor DR. É isso aí. Já o nosso destaque vai para um PL da Paulinha, que a gente perguntou qual a sua opinião. É um PL que visa reduzir as filas das unidades de saúde estaduais. Como é que ele faz isso? Dando um prazo máximo de 60 dias para os retornos. Então é um PL bem interessante. A gente perguntou a sua opinião. Se você ainda não deu a sua opinião, vai lá e deixa seu comentário. Arroba Assembleia SC. Mas ainda falando das novidades, nós também temos o programa E aí, sabia dessa? Com seu segundo episódio, que foi ao ar essa semana. É um programa bem legal, um programa divertido numa linguagem diferente e muito engraçado, muito legal, que explica para você quais as leis que estão vigentes, que tiveram sua iniciação, que vieram da Arlesc. Então eu sugiro você checar o episódio. Novamente, o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Claro, também estamos no Facebook, Twitter e WhatsApp. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bem, agora é hora de falar sobre um evento que movimenta o parlamento catarinense todos os anos. Está na 11ª edição, não é, Gisele? É Certificação de Responsabilidade Social do Estado e o troféu Responsabilidade Social Destaque SC. É grande o título, mas a causa é muito importante. A causa é nobre, né? Por meio desse projeto, a Assembleia Legislativa reconhece as empresas e entidades que desenvolvem ações voltadas ao bem-estar social e à preservação do meio ambiente. Então essa premiação é realizada já pelo parlamento com apoio de outras entidades há 11 anos. E a novidade é que a edição agora de 2021 já tem o edital aberto e em breve as inscrições também já estarão abertas. A expectativa é de que a partir de junho as empresas... De 1º de junho, né? Isso, 1º de junho as empresas e as entidades já possam se inscrever para participar. Então são empresas que desenvolvem ações focadas no bem-estar social, no bem-estar... Na preservação do meio ambiente que podem participar. Essa premiação, ela tem toda uma cerimônia de entrega, os participantes recebem certificados, troféus e ainda um incentivo. O estímulo a continuar desenvolvendo esse tipo de ações, se destacam por isso. E o parlamento catarinense e as entidades parceiras querem, é isso, né? Incentivar para multiplicar esse tipo de iniciativa no meio empresarial e nas entidades catarinenses. O deputado Nilson Berlanda, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, é empresário também, ele falou com a gente sobre a importância dessa premiação. Vamos conferir. Isso faz com que toda empresa sinta a responsabilidade de fazer ação social. E ela fazendo, ela acaba dando exemplo às demais. E certamente teremos muitas empresas fazendo isso. Tá aí então, uma iniciativa muito bacana. Você que representa alguma empresa ou entidade com fins não econômicos, você pode participar, pode inscrever. As inscrições devem iniciar agora em junho. E a gente vai trazer aqui na TVA ou nas redes sociais a data certinha para a inscrição e o que é necessário para esse processo, tá? Fique atento e participe. E agora nós vamos falar de estreia na TVA. A gente tem o quadro do Minuto, onde os parlamentares falam no tempo de um minuto sobre vários temas. E dessa vez, nessa edição de hoje, a gente destaca o Fabiano da Luz, que falou sobre o papel do parlamento. Vamos conferir? Mandou. Bom, em tese, a nossa função é fiscalizar o governo do Estado, as ações, é legislar, ou seja, é propor leis, é ver se estão sendo cumpridas essas leis, é verificar e atualizar algumas leis. Na prática, além disso tudo, a nossa função também é fazer essa interlocução do governo do Estado para com a sociedade, da sociedade para com o governo do Estado, é ver o que as regiões estão precisando, levar essas demandas até o governo do Estado, é ver o que o Estado pode fazer para ajudar cada região, cada setor da sociedade, é ser interlocutor dos prefeitos, dos vereadores, para com o governo do Estado, e ao mesmo tempo do governo do Estado, para com os demais setores públicos da sociedade. Então, é colaborar para que Santa Catarina cresça, é estar inserido nesse processo de organização do Estado para que Santa Catarina cresça, desenvolva e tenha resultado positivo em 100% do Estado catarinense. Bem, para encerrar o Conecta dessa sexta-feira, o anúncio de uma audiência pública que deve acontecer na próxima segunda-feira, que vai tratar daquele rompimento da barragem da Casam no início do ano na Lagoa da Conceição, não é, Gisele? Isso mesmo. Os deputados João Amin e Paulinha propuseram esse debate para avaliar como é que foi o impacto desse rompimento ali na região e também quais as ações que foram implementadas nesse sentido, com foco tanto na preservação ambiental e no auxílio aos moradores que foram afetados, porque foi um incidente que afetou muitas pessoas ali do entorno, que perderam as casas e também teve um impacto ambiental muito grande. Então, os deputados vão promover esse debate, vão convidar entidades, representantes para discutir isso, para ver que tipo de ações que já foram efetivadas nesse sentido. Lembrando que esse debate vai ser realizado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, também com participação virtual, a partir das 6 horas da tarde. E a TVA transmite ao vivo essa discussão, então você pode acompanhar no canal fechado, no canal aberto e também no canal da Assembleia no YouTube. Dá para acompanhar, dá para participar dessa discussão e todas as informações também vão estar divulgadas no site da Agência L, na rádio e na TV também, reportagem completa, trazendo todos os encaminhamentos dessa audiência pública. Bem, é preciso cuidar desse nosso patrimônio, que é tema de poesia, que é tema de música. Cartão postal de Florianópolis, no estado. E dessa cidade, né? Por que não? Exatamente. Conecta fica por aqui? Fica por aqui, a gente espera vocês na semana que vem, à tarde, 15 para as duas, aqui diretamente do plenário da Assembleia Legislativa, trazendo a agenda da semana, toda a movimentação dos deputados, os projetos, as iniciativas, em primeira mão aí para você que nos acompanha. Uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda. Um ótimo final de semana. Tchau.